E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta e hoje é dia de Gameplay Experience. A ideia é que a cada 15 dias, sábado sim ou sábado não, tenha o Gameplay Experience. Mas eu preciso que vocês curtam esse conteúdo. Como é que eu vou saber isso? Número de views, curtidas, comentários e a retenção do vídeo. Ah Fabrício, quantos views você vai querer? Amigo, eu não vou falar mil, quinhentos, mil, mil e quinhentos, não vou falar o número de views. Vocês vão ter que curtir, vocês vão ter que participar. Vocês vão dizer se esse conteúdo tá bacana e se vale a pena a gente continuar botando isso aqui no canal. No final do vídeo vai ter uma enquete aqui do lado que você vai poder votar no próximo jogo que você vai querer ver no Gameplay Experience. Eu já tenho 4 gravados. Blood Rage, El Grande, Wrath of Dragons e o Contária. E se em uma semana, depois da postagem desse vídeo, a repercussão dele esteja bacana, o pessoal tenha curtido, comentado, bastante views, eu edito e no sábado seguinte eu coloco um gameplay novo de acordo com a votação. E o jogo de hoje é Star Realms Colony Wars. Eu e meu brother zombie jogando com a minha amiga Gabi, fazendo comentários paralelos alheios. E foi desses comentários que surgiu a ideia da gente fazer um vídeo das meninas, que foi ao ar no Dia Internacional da Mulher. Na descrição desse vídeo vai ter o link da pré-venda do Star Realms. A David já prometeu que vai rolar uma reposição e a Game of Bords já está recebendo esses pedidos. Assim que chegar, eles avisam e mandam pra você. E quando chegar o jogo, a gente tá querendo fazer um campeonato de Star Realms. Então curte a página da Game of Bords pra ficar ligado se vai rolar o torneio e quando vai rolar. E depois não vai falar que você não ficou sabendo. Então chega de papinho, vamos pro Gameplay Experience. Dá aquele joinha agora, dá confiança. Aftermath, tamo junto. A gente não quer balinha e o caô só come o suco. Pad, até mais. Ok, você começa com 3 e eu começo com 5. Vamos lá. 2 de dano em você. Você vai pra 48. Já aconteceu assim ou não? É o que teve pra hoje. Ah, pode ser falado? Claro, sim. A gente não tá aqui pra ser a sério ninguém, não. Ficou perante. Igual a galera tava falando aqui com a mão que mostre o ato é um jogo chato. Isso é chato quando a pessoa joga sem falar. Concordo. Conta uma gente melhor. 2 de dano em você. 3 moedinhas. 3 moedinhas. Eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. 1 de dano em você. Eu sempre quis jogar quando eu era adolescente, quando eu sempre era adolescente. Por que que eu nunca jogava? Porque na minha turma do colégio não tinha nenhum nerdzinho, eu gostava desse tipo de coisa, eu nunca entendi. Cidade pequena, coisa e tal, não conhecia muita gente. Não tinha ninguém que eu conhecia pra me ensinar a jogar. Jogo de menino. Vou bater ou não né? Não, relaxa cara. Quando eu bater tu vai sentir. Não, mas as vezes rola esse negócio de tipo, é jogo de menino, a gente não vai ensinar. Cara, hoje, que eu to começando a sentir um pouco o lance do mercado parando com essa bagaçada. De onde não eu to 47. É, porque pra vocês é muito difícil sentir isso, uma vez que a gente vai na pele, assim como a gente sentiu preconceito em nenhum lugar. A gente nunca sentiu. É diferente, você sabe que existe, mas é bom trabalho. Cara, eu encontro uma mulher, na verdade ela era criança, que o pai dela jogava e levava a filha junto. Era do interior do estado do Rio. Aí a menina chegou pra jogar e jogou, jogou um regional com a gente, tá na condição progresso. Foi a única vez. Hoje não, hoje já tem bastante menina e mulher jogando. Vou falar rapididade em você, ok? Eu tenho 4 de compra. Mas esse problema, João, eu tinha muito com RPG, que em RPG eu consegui grupo. Até porque RPG a galera fica todo mundo pedindo, vem, vem, vem. Precisava de gente pra jogar, né? Exatamente. Aí beleza, aprendi a jogar, joguei, mas tinha muito esse problema. Sempre tinha alguém no grupo, principalmente quando era uma galera nova. Sempre tinha alguém pra dar cantada. Sempre. Que achava que podia fazer isso, tranquilo. Não, eu não vejo nem problema com o cara dar cantada, porque ela pode estar afim de você. Sim, mas condiciona uma parada. O cara achar que é obrigação a parada. Bem, vamos lá, com boa que é a parada eu ganho 4 de vida. É, porra. É, eu compro a carta. Eu tenho 6 de dinheiro. Porrada, 5 de porrada. Não, 5 não, cara, 7. 7. 8. Pra ver que ele não roda, hein? Os homens, ele gosta de ir pro céu. Não, é que tá sendo filmado, então eu não gosto de deixar, é vasto. Ah, desbogado. Entendeu? 39. 8 de dano. É, com 6 dinheiros... Deixar lá muito ouro na minha mão da merda. O que que a gente vai fazer com 6 dinheiros? Aham, posso dizer muita coisa. Muita coisa. Com 6 reais, cara. 6 reais pago um Uber daqui até a casa do Bruno. Pensa só o seguinte, esse jogo americano são 6 trunks. Tá, é 6 trunks. Agora, ainda são 6 Obama, né? Só 6 trunks. 6 dinheiros. Aqui tá, descarte a carta. E se você, assim, desenhar a carta. Descartei. Comprei. Não adiantou de pouca nenhuma. Não pedia 2 dólares, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4 de compra. Vamos lá, Fabrício. Vou coçar as tuas costas aqui. 4 de dano. E 4 de compra. As meninas vão fazer a Rv1. Bom. Vai aquele lá na casa delas? Não sei. O que que eu vou fazer? Meus sobros vêm. 4 de dano. Eu tô esperando ele chegar. Eu desciro. Não, a carra delas tá aberta, cara. A parada lá vai ser boa. Vai uma galera bacana. Sim, tem Leblon também. Tem tanta gente mesmo. Aquela parada do Leblon babu? Não, então. Vai ter. Ah, entendi. Ah, o Veblon lá no Leblon, né? O Veblon da faixa de Gaza. Caraca, né? Aquilo ali é maravilhoso mesmo. 4. O Leblon vai, 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 vai. Trele. Tch, 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 tch. Pra dar um tapa na causa de sociedade. Sedad. E heteronormativa, cigênio patriarcal. O Veblon, eu sou muito estranha, né? Eu tenho quase um festa de Rv1 pra ir. Então, vamos pra lá aqui, ó. Tem 4. Vou descartar isso daqui. Vou comprar isso daqui. Então, vamos lá. É, como você aqui entrou de jogo, gdzieś vai tomar 3 de dano. Tá? Indigenous. E eu estou com 41, 4, mais 2, 6 de compra. Você não vai chamar de escudo? Não sei. Bora, Zó, porque isso aqui não é letra, Simão. Não, vai lá. Quando eu senti pressionado, eu ia falar que perdeu porque foi pressionado. É verdade. Bota uma parada maneira aí. Uh, meu querido. Ok, vai lá. Boa jeito. Depensar com o teu bolso de quatro, tá? Olha, eu tenho seis aqui. Se liga só, Zó, eu tenho seis. Três, seis. Ok. Essa Fortaleza Bob aqui, quando eu compro ela, se eu tiver eu jogar na carta Bob, ela vem pra minha mão. Beleza, então já entra aqui. Ok. Tá, eu tenho... Foi o dinheiro todo. Foi o dinheiro todo, mas eu tenho quatro. Cinco. Cinco. Só cinco que eu vou querer? Cinco não, eu vou dar Scrap aqui, ó. Cinco, seis, sete. De dano, né? Destrói a tua base. Como? Dois daqui, três daqui, quatro daqui. Dois, três, ele dá quatro? Automático? Sim. Ok. São sete de dano. Quatro aqui, destruiu, vai pra cá. E tomar três você. Ok, trinta e seis. Pode ir? Pode. O jogo acaba quando um zerar, né? Quando um zerar. Tem muito tempo que eu não jogo? Olha isso aí. Isso aqui é dois cartão, comprando, mandando porra de uma. Que é uma vez que a gente jogou no castelo? A gente jogou... Aqui entrou a card, conta isso daqui, ok? Aqui jogou um contra um? Esse jogo é só dois pra ele? A gente jogou um contra um, porrada do banheiro. Olha. Quatro no caderno por cima. Fabrica de placa no elevador. Então, vamos lá. Dano. Três. Seis. Dez. Ok? Mais algum dano? Dez. Vamos lá. Eu vou destruir essa tua base. Eu vou dar cinco te dano em você. Então, quarenta e um e trinta e seis. Ok. Agora, compra. Dois. Dez. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Que lindo. Quatro. Pra mim, as ilustrações do clone ficaram muito mais maneiras. Do clone ficaram muito maneiras. Eles podiam ter aproveitado e mexido aqui também. Esses bases, né? Os bases. Eles perderam a oportunidade. Dez. Pois é. Cara, essa fortaleza aqui tá bem maneiras. Eles perderam a oportunidade de fazer isso. Só tem um sobrando. Ok. Me lasquei. Agora é você. Vai. Essas ilustrações que vocês estão falando da expansão? Essa é a Colony Wars. Essa é a Colony Wars. Não é o jogo base. Só que aí eles fizeram ilustrações novas, porque tem cartas novas. Sim, ótimo. Só que eles perderam, na minha opinião, a oportunidade de fazer ilustração nova também para as cartas baixas. Entendeu? Vamos lá, que agora é a festa da Augusta. Provavelmente. Aqui tem draw card. É. Tem draw card aqui também por causa desse. Embaralhar o deck. Essa daqui é uma carta nova. Todas as cartas são nova. É, todas aqui são da Colony Wars. É. Só é isso aqui. É essa daqui que são a base. Ó, tô comprando a carta dessa aqui, a Scout e a Viper também. São essas duas aqui, ó. Caralho, que merda. Beleza, tô ganhando dez pontos de vidro. Quarenta e seis. Quatro daqui, seis daqui. Aqui. Eu tô dando dez, treze. De dar não? Calma. Treze, quatorze. Eita. Alvadoria. Quatorze. Alvadoria. Alvadoria. Vamos fazer a compra primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com seis eu compro o quê? Com seis eu compro esse. Cara, na conta, hein? Hum, hum. Com os quatro que se torna aqui, ó. Sobraram complex. Tá, agora vamos a porrada. Um, cinco, oito. Com seis, quatorze. Quatorze. Por enquanto, quatorze. Quatorze. Tira essas tuas duas bases e os outros seis vão em você. Quando a base é destruída, na verdade ela só vai pro seu descarte. Ela vem pra cá, é. Ela não vai jogar fora. Ela pode saltar. Sim. Tem aquelas bases com escudo preto que... Começa daqui. Uma bateria é uma premiação. Seis de dano em você. Quarenta e dois. Ok. Um, dois, quatro de compra. Nesse papel não está muito desprecioso, não. Faca. Vai. Caralho que hoje, 5, vou comprar isso aqui ó, que mamata hein, que mamatinha hein seus 4 de dano, 4 de dano na sua base aí, e é isso, vamos lá então, com o voo aqui eu ganho 8 pontos de vida, com 38, ok, 6 de dano, eu vou dar 5 de dano nessa tua base, e 1 de dano em você, ok, compra, 2, 4, 5, 6, 7, rack, vai lá, pode ir, que cara, não vai ter esse cara, tipo esse não é um jogo de sorte, 6, 6 de ponta, não é, é mó recorrer, 6 de ponta, 6 de ponta, 6 de ponta, não tem nada amarelo, não tem nada azul pra comprar carta, então eu tenho só de porrada, eu tenho 4 de porrada, esses 4 de porrada, vai você só pode ser de você, é, é, tava até vendo o que você tava esperando, é, vai bater no amigo invisível, tá, 1 de dano em você, é um post aí, não, então 1 de dano em você, tá, 5 de compra, é diferente, além de vir com a parada atrás, que é a arte que tá atrás da carta normal, essa cor, eles são muito bons, cara, de qualidade, essa cor, qualidade do amor, bem com a perna, vai lá, você, pode, parada aqui, é, o nosso chegou hoje, ó, em casa, né, ainda não abri nem pra ver se chegou inteiro, não, ele é bacana, é, 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 porque não é caixinha pequena, não tem muito estresse, cara, a caixa do lado de fora, não vem nem caixa, né, vem nível alto, papel pardo, tá, que pariu, né, tá, o que foi o fardo, né, parece que veio da Suécia, Suécia, Suída, acho que é, não, Suída e a Suécia, mas eu não sei se veio da Suécia, não me lembro, cara, tem escrito Suída, 4, 5 de dinheiro, esses 5 de dinheiro humildes, vem pra pegar esse maluco aqui, ó, parasil, hoje eu precisava de um dinheirinho, maluco, pra comprar essa porra, pra começar a enterrar as paradas, bem, vamos lá, não comba azul, então não compra a carta, mas comba verde, eu compro uma carta, opa, com o bo azul, eu compro uma carta, pô, daqui pariu, 4 de grama, mais 3 dinheiros, esses 3 dinheiros extras, eu vou comprar essa parada maldita aqui, vou abrir, tá sobrando 2 dinheiros, olha só, eu vou ganhar 6, 10 de vida, então de 40, olha lá, quanto é difícil, hein? Eu vou pra 50, ó, porrada, 6, 10, 13, 16, é, vai 16, os 16 que eu tá complicado, eu lembro de Rodrigo jogando Run, Fire, Die, eu lembro que ele sobrevivia, vinha aquela horda de zumbi, ele ficava sobrevivendo, não morria de maneira nenhuma, vamos lá, aqui ó, tá? 3 de dano, ok? Hum, retorce a base, poga essa aqui, ó, trorça a base, tá? Tá, bota o ponto de vida pra 50, eu não bati nem você, eu bati nem a base, ah, bateu a base? Na base, 3, tem nada pra comprar, o tempo que você batesse em mim, e bate! E arranha, vai! Salafrari Qualquer vagabundo que me arraia Cara, tem que contratar um artista Pra fazer isso, botar esse quadro pereio Porrada Não é qualquer batia São Sete e nove De porrada Pode dar dois no outpost Os outros sete em você Os dois de vida Os dois de vida Os dois de dinheiro Os dois de dinheiro eu vou empobar Não, 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 não É sério, gente Porque em todas as nossas mesas A gente não se liga de ficar conferindo Como é que tá um, como é que tá o outro Porque tem gente que nem sabe eu Ah, mas se eu fosse Não, se eu fosse eu garrar com a galera Estou acompanhando a madeirinha aqui embaixo Vai passar, vai passar, vai passar Vamos lá O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vou dar um scrap Nisso daqui Vamos lá Dei scrap de uma carta aqui na minha Viper Tá usando a Mining Mac Agora vamos lá Eu vou Dano Tá, Fá Um Vou jogar essa aqui fora Vou dar scrap Três de dano Tá, vai ser você Comprar Tá, tá de boa Tá, beleza Três de sete Três de sete Três de sete Três de sete Meu irmão Chupa As meleca, a blob aqui Estão tudo só com a hora Tranquilo, mano Essa porra tá fazendo Vem ver a porra de uma mosquinha Três de dano 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 Aí você espirra Vai, torce Vai Vamos lá Fortaleza É, esse jogo vai ser porra É, maluco Vamos ver como é que vai ficar esse aqui Calma aí Vamos comprar? Vamos bater primeiro, né? Três, nove O jogo tem que ser rápido pra eu poder gravar o vídeo Aham Nove Com mais três Doze Com quatro, dezesseis É a tua conta, não é? É a minha conta Tá, eu ainda vou ganhar oito pontos de vida Eu vou pra cinquenta e porrada E eu te dou os dezesseis Então vamos lá De novo até o nove Com três Doze Com quatro, dezesseis É o que você tem Ok A blob é foda, mano E sabe o que é isso, né? Isso é a bagagem do Magic the Gatling, cara Aquele jogador raiz de Magic Ah, vai